O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva Provai e vede como o Senhor é bom Feliz o homem que se refugia junto dele Esta é a palavra do Senhor para esse momento de oração Então eu vou ler mais uma vez e nós vamos responder Graças a Deus Porque é o Espírito do Senhor no meio de nós Acampando ao nosso terredor O Senhor provando a nós que nós somos felizes Porque somos dele Porque ele cuida de nós O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva Provai e vede como o Senhor é bom Feliz o homem que se refugia junto dele Palavras do Senhor Graças a Deus E nesse momento de oração em que nós já fomos nos entregando a ação do Espírito Santo Jesus quer tocar a cada um de nós Jesus quer tocar a cada um de nós Jesus já está nos tocando E nesse momento é muito importante para nós Consagramos esse ambiente ao Senhor Jesus Consagrar o seu coração Consagrar a sua vida Talvez você tenha chegado Do seu lugar, da sua cidade, de onde você veio E ainda não teve a oportunidade De dizer para Jesus que você é dele Que você está aqui por causa dele Que você veio buscar a sua presença Que você veio ser inundado pela salvação de Jesus Pois nós vamos fazer agora Cada um em particular A nossa entrega é pessoal Agora nesse momento Você vai esquecer todas as pessoas E você vai pensar em você Você pode até fechar os olhos se quiser De olhos abertos Você que está ouvindo pela rádio Que está assistindo pela TV Canção Nova Não interessa Nós vamos nos consagrar pessoalmente a Jesus Nesse momento Então eu vou dirigir uma oração Só para ajudar Mas você vai repeti-la Em voz alta para você mesmo Essa consagração E nós vamos consagrar esse ambiente Nós vamos consagrar este dia Todo rebanhão ao Senhor Jesus Porque já é dele Mas é importante que nós Falemos Que nós pronunciemos com a nossa voz Então eu vou dizendo E você vai repetindo Mas do fundo do seu coração Vai aceitando Essa consagração a Jesus Vai aderindo a Ele Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Mais alto Eu quero sentir Eu quero sentir todo esse estádio Dizendo que Jesus Cristo é o Senhor Jesus quer ouvir isto Quero ouvir assim com toda a força do nosso coração Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor Eu entrego a minha vida a Jesus Eu entrego a minha vida a Jesus Eu consagro a minha vida a Jesus Eu consagro a minha vida a Jesus Eu consagro a minha vida a Jesus Eu aceito Jesus Eu aceito Jesus eu renuncio ao demônio, eu renuncio a todas as suas obras, eu renuncio ao pecado, eu renuncio em nome de Jesus, em nome de Jesus, a todos os caminhos, que eu tenho buscado, que eu busquei, procurando a felicidade, eu aceito hoje, Jesus o meu caminho, Jesus o meu caminho, eu renuncio a todas as coisas, que eu busquei, como fonte de vida para mim, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus, como a minha única vida, vem Senhor Jesus, eu creio em Jesus, eu creio na ressurreição de Jesus Cristo, eu creio na ressurreição de Jesus Cristo, eu creio em Jesus vivo, eu creio em Jesus vivo, presente, aqui nesse estádio, aqui nesse estádio, na minha vida, na minha vida, eu creio, eu creio que Jesus, que Jesus quer me ressuscitar, quer me ressuscitar, quer me levantar, quer me tirar, quer me tirar, de toda fossa, de toda fossa, de toda tristeza, de toda tristeza, Eu creio que Jesus me liberta de toda amargura, de todo desejo de morte, de tudo aquilo que me fazia perder a esperança. Jesus é a minha esperança, Jesus é a minha alegria, por isso eu agora aceito em mim a criatura nova, a mulher de Deus, o homem de Deus, que Deus mesmo planejou para mim, obrigado Senhor, nós agora entregamos este estádio todo, este rebanhão, a Ti Senhor Jesus Cristo, faça em nós Jesus, faça através de nós Senhor Jesus, amém. E vamos deixar que Jesus mesmo vá fazendo em nós e continue a realizar, vamos continuar nesse ambiente de oração, você deixando que o Espírito Santo venha falando do seu interior e jorrando lá de dentro de você aquilo que Jesus mesmo quer realizar nesta oração. E foi tão salutar esta oração, que o Senhor realmente fez a obra, que nós íamos aqui rezando e pedindo e dizendo, várias pessoas que eram circundadas por forças de morte foram libertadas pelo Senhor, gente, rapazes e moças que haviam pensado em suicídio, rapazes e moças que tentaram suicídio, estou vendo assim, gente que tomou vários comprimidos, gente que cortou o pulso, gente que tentou outros tipos de suicídio, gente que tomou uma grande quantidade de tóxico com a finalidade de acabar com a vida, gente que vinha desanimado a respeito da própria vida e o Senhor agora curou e o Senhor libertou e o Senhor agora deu uma grande alegria e o Senhor afastou essas forças de morte que estavam nessas pessoas e não apenas jovens, mas eu percebo também senhoras, senhoras que não tentaram suicídio, mas estavam tão desanimadas com a própria vida que realmente carregavam consigo uma força de morte que as deixava para baixo, abatidas, acabrunhadas e o Senhor agora as tocou e as levantou e gente também que não está aqui, gente que está vendo pela televisão, gente que está ouvindo pelo rádio, foi tocada pelo Senhor agora e foi liberta de forças de morte que estavam sobre estas pessoas, homem que inclusive já atirou em si mesmo e que carregava também esta marca e trazia forças de morte e foi agora tocado pelo Senhor, você uma vez atirou sobre você mesmo e o Senhor agora tocou você e curou você e além disso outros homens também que tentaram suicídio e foram tocados pelo Senhor então bendito seja o Senhor por causa disso, nesta oração inclusive, várias pessoas que traziam muitas tristezas no coração gente muito desanimada, eu vejo especialmente jovens sem um objetivo de vida, sem uma visão do seu futuro com desânimos por causa do namoro, com desânimos por causa da situação familiar, com desânimos por causa do futuro do trabalho, dos estudos e que agora foram tocados pelo Senhor e o Senhor reanimou você por dentro, então agradeça ao Senhor e assuma isso da parte do Senhor nesse momento de oração que nós fizemos, nesta consagração, nesse ato de fé que nós realizamos, mulheres que pediam ao Senhor para serem mães e não engravidavam, tentaram vários meios da medicina e não engravidavam, você foi tocada pelo Senhor e o Senhor lhe devolveu a fecundidade o Senhor quebrou os laços que te atrapalhavam para que você possa livremente agora vir a conceber, a gerar e a ser mãe você louve ao Senhor desde agora dentro de você, uma pessoa que trazia uma ferida na perna, essa ferida tem te incomodado muito agradeça ao Senhor porque tocou, você não consegue perceber os efeitos agora, porque a ferida ainda está aí mas o Senhor tocou e aquela ferida que estava crônica, agora o Senhor já libertou você, então agradeça ao Senhor por causa disso uma pessoa que tinha um problema de audição, que não conseguia ouvir bem, que ouvia com muita dificuldade o Senhor tocou você e você agora já pode ouvir livremente, durante esse rebanhão todo você vai perceber a diferença por aquilo que o Senhor fez com você, várias pessoas que estavam com dor de cabeça e o Senhor tocou e o Senhor curou pessoas que estavam com problemas de coluna, eu vejo várias pessoas com problemas de coluna diversos diferentes problemas de coluna, problemas ósseos, problemas musculares, problemas de nervos que estão nas costas o Senhor tocou você e você pode perceber inclusive a diferença daquilo que você antes sentia você vai perceber a diferença durante esse rebanhão, pessoa que trazia úlcera no estômago e uma outra pessoa que estava com problema grave da vesícula, vesícula empedrada você nem sabia que era isso, você achava que eram problemas de estômago, coisas semelhantes mas o Senhor tocou você, a sua vesícula estava muito empedrada começando já a infeccionar e o Senhor tocou você e o Senhor tocou também uma pessoa que trazia uma úlcera gástrica e você tinha queimações no estômago e o Senhor tocou você uma pessoa que tem uma dor muito forte por dentro do seu nariz você sentiu uma dor, uma dor esquisita dentro do seu nariz e o Senhor tocou você e curou você e nós louvamos ao Senhor por causa disso pessoas que estão aqui, pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo que padeciam de problemas por pressão alta, muito grande você inclusive hoje não estava bem por causa do problema de pressão e o Senhor tocou você, você estava até sentindo algo esquisito na sua cabeça como que uma pulsação exagerada na sua cabeça você nem imaginava, era por causa da sua pressão o Senhor tocou você e você agora começa a sentir-se bem agradeça ao Senhor, por isso que Ele fez com você irmãos vejam quantas coisas lindas o Senhor fez naquele momentinho de oração em que nós louvamos em que nós professamos a nossa fé e eu tenho a certeza, não foi só neste momento, este rebanhão vai ser toda uma graça do Senhor não só para você que está aqui, claro para você que está aqui também mas você que está vendo pela televisão, você que está ouvindo pelo rádio vai ser graça sobre graça mesmo que a gente não descreva aqui, que não tenha oportunidade de vir ao microfone e descrever mas você vai perceber, você vai sentir os efeitos daquilo que o Senhor está fazendo aqui a presença do Senhor é cheia de graça, é cheia de cura então, bendito aquele que vem em nome do Senhor e salva o seu povo e resgata o seu povo e redime o seu povo e vamos cantar isso que nós estávamos solando Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobri Suas inquérences E não é pra nós nos estranharmos Jesus está agindo no nosso meio talvez estejam muitas pessoas pensando mas eu nunca vi isso mas você veio para ver as maravilhas do Senhor e Ele quer continuar agindo é promessa na Sua Palavra o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva provar e ver de como o Senhor é bom a Palavra de Deus está mandando você provar a Palavra de Deus está fazendo um desafio para você provar e ver de como o Senhor é bom feliz o homem que nele confia Jesus está vendo o nosso coração Ele conhece você que ficou pálido frio no momento em que você estava renunciando a sua vida passada Jesus percebeu que você estava com medo até de renunciar a sua vida passada mas Jesus te curou agora do medo e vamos continuar deixando que Ele haja em nós há muitas coisas que nós não pronunciamos aqui mas que está vindo agora no seu pensamento e no seu coração e você vai falar para Deus nesse momento diz para Ele Senhor eu quero provar e ver como o Senhor é bom eu não encontrei ninguém tão bom assim mas eu quero provar e ver Senhor e você agora vai falar da sua vida quem pode falar da sua vida a Deus é você nós podemos interceder mas você é quem fala então fala da sua vida para Jesus fala das coisas que estavam atrapalhando você nesse momento da oração das suas preocupações daquilo que não te deixa rezar dos pensamentos dos conflitos das distrações nós vamos falar para Jesus agora Ele está também nas nossas distrações Deus quer agir até nas nossas distrações e nos nossos conflitos então vamos falar para Ele fala para Jesus fala Jesus fala sinceramente como fala para um amigão Ele está aqui Ele está presente Senhor Jesus nós falamos a Ti dos nossos problemas nós sabemos das nossas ansiedades para quem mais Senhor nós vamos falar nós vamos falar Senhor para você daquilo que vai Jesus dos nossos medos dos nossos conflitos das nossas dificuldades das nossas carências Senhor Jesus eu sei que o Senhor vem suprir todas as nossas carências e nos curar vamos falar sim Jesus está aqui Jesus quer fazer em nós Jesus nesse momento faz cura, liberta Jesus renova a nossa vida Jesus traz razão de ser muitas pessoas que não sabiam para que viver e se questionavam mas o que eu estou fazendo aqui o que tem a minha vida de valor Jesus agora põe no seu coração todo o sentido da sua vida e você pode louvar a Ele por isso porque Ele te dá a razão do seu viver e do seu existir você que veio preocupado com seus pais porque saiu de casa desentendido com ressentimento Jesus está tocando em você agora e você pode mandar o perdão de Jesus para sua casa você pode dizer para Jesus que você ama os seus pais que você nesse momento libera o amor que você tem no seu coração que é de Deus para os seus pais e Ele toca também nesse momento na sua família onde quer que ela esteja louva Jesus por isso e vai louvando vai falando ao Senhor da sua vida hoje Jesus quer que nós derramemos o nosso coração para Ele Jesus quer que nós falemos para que Ele faça Ele não poderá fazer se nós não falamos falemos ao Senhor também alguém que veio para cá ressentido com a namorada com o relacionamento afetivo medroso de acabar esse relacionamento Jesus está tirando todo o peso do seu coração toda a tristeza do desprezo entregue-se para Jesus nesse momento nós te louvamos Senhor Jesus nós te agradecemos nós te rendemos glórias vai agradecendo ao Senhor muito obrigado Jesus por tudo aquilo que estás fazendo no nosso meio por esse povo Senhor que te louva por esse povo Senhor que se volta para aqui nesse momento glória glória a Deus por isso é nosso Senhor amém cantai a bela vinha eu o Senhor sou o vinhateiro no momento oportuno eu a rego a fim de que seus sarmentos não murchem dia e noite eu a vigio e nada tenho contra ela se nela crescerem sarsas e espinhos eu lhes farei guerra e os queimarei a todos a menos que se coloquem sob minha proteção que façam a paz comigo que façam comigo a paz um dia Jacó lançará raízes Israel produzirá flores e botões e eles cobrirão o mundo de frutos palavras do Senhor graças a Deus essa palavra está em Isaías 27 versículo de 2 a 6 na Bíblia Ave Maria 9, 7, 2 e rezando nesse momento estando em oração nesse grande momento de oração enquanto nós estávamos rezando uns pelos outros a imagem que me vinha era de pessoas acorrentadas dos pés a cabeça correntes fortes e depois que o Padre Jonas veio e foi colocando as curas que o Senhor foi fazendo e está fazendo no nosso meio esses elos essas correntes essas correntes que amarravam que prendiam que tornavam o nosso coração insensível foram como que caindo e se desfazendo foram se abrindo quebrando então é certo a libertação do Senhor no nosso meio é certo que Jesus está aqui agindo nos nossos corações e nós somos esta bela vinha nós somos esses corações bonitos que o Senhor quer para ele dia e noite ele está conosco muito interessado na nossa salvação muito interessado na nossa transformação Jesus está muito interessado de que nós tenhamos vida nova de que nós sejamos felizes por isso ele está conosco está com essa bela vinha e essa vinha não é pequena não essa vinha é grande e Deus está conosco tirando de nós tudo aquilo que é sarmento tudo aquilo que é espinho tirando de nós tudo aquilo que é resistência tirando de nós tudo aquilo que nos impede de uma entrega plena para ele ele deseja e quer que estejamos em paz com ele somos filhos e filhas convidados hoje por Deus nessa reconciliação com o nosso pai nessa reconciliação com o nosso Senhor então ele está muito interessado na minha transformação e na transformação de cada um de nós importante que nós façamos com ele essa paz que demos espaço no nosso coração para essa ação de Jesus hoje não vamos esperar para o dia de amanhã não hoje o dia de hoje tem graças próprias para o dia de hoje então é dessa forma que nós estamos nos entregando e nessa certeza de que nós somos a bela vinha nós somos esta vinha que o Senhor está cuidando que o Senhor está interessado por isso nós agradecemos ao Senhor por esse momento agradecemos ao Senhor pela sua palavra acreditando no fundo do nosso coração nessa ação dele em nossas vidas amém então vamos agradecer todos agora por essa palavra por esse momento de oração Jesus ele vai assim arrebentar o nosso coração de alegria de paz nós vamos sentir essa realidade nesses dias como o Nelsinho falou não é a alegria da bebida não é a alegria de outras coisas mas é a alegria que vem do Espírito Santo então vamos agradecer ao Senhor Jesus você pode levantar as suas mãos e dizer para Jesus Jesus eu estou feliz feliz por nós estarmos aqui eu estou feliz por eu ter vindo Jesus fala para ele fala para ele essa frase agora Jesus eu estou feliz por ter vindo mesmo que você ainda esteja com alguma coisa sentindo assim dificuldade você vai ousar na fé e vai dizer Jesus eu estou feliz por ter vindo Senhor Jesus eu estou feliz porque eu ouvi a sua voz Jesus eu estou feliz Senhor porque eu aceitei o convite de quem me trouxe de quem me convidou eu estou feliz aqui agora Senhor Jesus e levantando as suas mãos você pode louvar bem dizer glorificar o Senhor que cuidará da sua sorte que cuidará desses três dias que revelará você maravilhas que cuidará do seu presente mas também cuidará do seu futuro você pode louvar e bem dizer o Senhor e dizer para ele obrigado Senhor porque o Senhor já fez muito mesmo que eu não estou o Senhor vendo mesmo que eu não esteja vendo mas eu sei que o Senhor já fez muito o Senhor está fazendo faça Senhor convida agora Jesus para fazer em você fale se você ainda não falou fale agora faça em mim Senhor eu quero ouvir todo mundo falando isso faça em mim Senhor faça em mim Senhor bata-se no coração e fala faça em mim Senhor faça em mim Jesus fala para mim Senhor faça em mim Senhor eu estou disponível eu estou aberto Senhor eu estou aberta faça em mim Senhor e nós consagramos também esse rebanhão este dia pelas mãos de Maria eu tenho uma oração que todos os dias de manhã eu faço eu falo assim Senhor Jesus pelas mãos de Maria eu vos entrego este meu dia todos os dias desde pequenininha eu rezo assim vamos fazê-la agora Senhor Jesus pelas mãos de Maria eu vos entrego este meu dia ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém eu peço a vocês que rezem por mim agora ponham as mãos na minha direção e rezem por mim para que o Senhor dê toda a inspiração que Ele quer para que eu diga o que o Senhor quer dizer agora em este instante para toda esta Assembleia irmãos oremos amém e ao mesmo tempo o Senhor eu imponho as mãos sobre estes meus irmãos e irmãs e peço ao Senhor unge agora os seus ouvidos unge Senhor as suas mentes unge Senhor os seus corações para que eles recebam a Tua Palavra para que eles acolhem a Tua Palavra para que eles ouçam a Tua Palavra para que eles deixem frutificar a semente da Tua Palavra Senhor porque é a Tua Palavra Senhor quem realiza e faz maravilhas Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém e nós começamos tudo isso no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém eu tenho certeza que vocês repararam até estão se perguntando o que é este painel aqui na frente este painel é uma reprodução da criação de Michelangelo da Capela Sistina no Vaticano claro aqui está uma partezinha deste lado é Deus e a mão de Deus deste lado a minha direita à esquerda de vocês é o homem e o momento em que Deus tocou neste homem de barro para fazer dele nova criatura é o momento da criação se Deus quiser durante estes dias todos nós vamos falar cada vez um pouco a respeito deste painel mas irmãos guardemos isso o Senhor quer fazer em nós a nova criação o Senhor quer através desta campanha da fraternidade mulher e homem imagem e semelhança de Deus o Senhor quer trabalhar conosco para que nós voltemos à criação original do Senhor como o Senhor a concebeu não a situação atual de mundo em que nós estamos em que nós homens estragamos não a situação atual de homem e de mulher de mulher e de homem como está que foi terrivelmente estragada por nós homens não a situação de casais que existe atualmente não a situação de família que existe atualmente mas que nós voltemos pela redenção de Jesus a criação primitiva que nós voltemos àquilo que Deus fez quando nós saímos das mãos de Deus que nós voltemos e que seja devolvido a nós que seja devolvido a cada casal que seja devolvido a nossa família que seja devolvido a esta nossa sociedade aquilo que Deus quis aquilo que Deus realizou naquele momento em que Ele criou que seja devolvido a cada um de nós e seja devolvido a mulher e homem a homem e mulher a sua face original como nós saímos das mãos de Deus esta é a grande missão de Jesus eu fiquei impressionado quando agora nesses tempos estudando a Bíblia e graças a Deus eu estudo muito a Bíblia os que conhecem a mim mais de perto me veem lá no meu cantinho eu constantemente estou estudando e reestudando a Bíblia foi uma descoberta linda para mim saber que Jesus não apenas teve discípulos mas que Jesus teve discípulas e que elas não foram discípulas de segunda categoria que os discípulos eram os discípulos e que depois havia umas mulheres que acompanhavam Jesus que iam atrás de Jesus não eu consegui compreender que realmente Jesus teve discípulas e discípulas tão fervorosas tão verdadeiras tão profundas tão heróicas como os discípulos de Jesus homens e em certos momentos mais entregues mais doadas mais heróicas mais coerentes do que os próprios discípulos de Jesus do que os próprios apóstolos de Jesus se Deus quiser vamos ver isso durante todos esses dias mas eu queria começar com vocês mostrando aquilo que me parece na Bíblia a primeira discípula de Jesus é logo no comecinho do Evangelho de São Marcos peguem comigo Evangelho de São Marcos capítulo 1 Evangelho de São Marcos capítulo 1 depois da introdução depois de falar a respeito de João Batista do batismo de Jesus depois de falar do chamado dos primeiros discípulos que está aí no versículo 14 Marcos começa a dizer que Jesus foi para Cafarnaum a cidade onde ele viveu a sua vida pública e aí a primeira coisa que é apresentada no versículo 21 é que quando ele chegou na sinagoga lá encontrou um homem que estava possesso e Jesus o expulsou mas logo em seguida saindo da sinagoga ele foi para a casa de Pedro e de André de Simão e de André isso está aí no versículo 29 acompanhem comigo a leitura assim que saíram da sinagoga dirigiram-se com Tiago e João a casa de Simão e André a sogra de Simão estava de cama com febre e sem tardar falaram-lhe a respeito dela aproximando-se ele tomou-a pela mão e levantou-a imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los vejam irmãos a primeira cura que é contada no Evangelho e nós sabemos que o Evangelho primitivo é o Evangelho de São Marcos o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de São Marcos São Mateus ficou sendo o primeiro Evangelho na ordem mas na verdade o primeiro a ser escrito foi o de Marcos e a primeira cura que é contada é justamente de uma mulher de uma mulher idosa de uma mulher sogra coitada dela e certamente viúva coitada dela tinha todas as rejeições próprias do povo judeu primeiro ela era mulher segundo era uma mulher idosa terceiro era uma mulher viúva e as viúvas coitadas eram deixadas de lado eram consideradas as paupérrimas as miseráveis do povo se alguém tinha misericórdia com ela se alguém as acolhia é sorte delas mas a viúva era deixada de lado e por fim era sogra infelizmente não é não é real não é verdade mas pesa desde muito antigamente uma pecha sobre as sogras e foi justamente para esta mulher que Jesus fez a sua primeira cura eu fico imaginando Jesus chegando ali no leito daquela mulher ardendo em febre daquela senhora idosa e tomando-a pela mão e a levantando e ela sentindo imediatamente o seu corpo esfriar como diz aqui imediatamente a febre a deixou foi um milagre assim instantâneo naquele momento a mulher já percebeu sentiu no seu corpo todo se resfriando porque antes ela estava ardendo em febre naquele cátere ali no canto da casa mas o mais lindo é o que se segue e pôs-se ela a servi-los a gente tem a impressão que servi-los queira dizer então foi lá fazer cafezinho e foi fazer bolo e começou a servir para Jesus para os apóstolos somente que essa expressão servi-los na Bíblia não é nesse sentido comum de ficar fazendo coisas e servindo as duas expressões seguir e servir na Bíblia são indicativas de discípulos porque o discípulo fazia isso ele seguia o mestre e ele servia o mestre inclusive era uma coisa assim bem do costume bem da tradição bem da cultura dos judeus o discípulo deixava a sua casa deixava o seu trabalho e no tempo em que ele era discípulo ele servia ao mestre isso é ele se punha a serviço do mestre o próprio Jesus fala que é próprio do discípulo vir à frente preparar a comida colocar a comida na mesa e servir o seu senhor só depois é que ele come é próprio do discípulo o discípulo se fazia um servo do seu senhor o discípulo trabalhava para o seu senhor então irmãos a mim parece muito claro que a primeira discípula de Jesus foi a sogra de Pedro a quem Jesus curou e ela que via Pedro e André acompanhando Jesus ela que ouvia Jesus ela que via o entusiasmo dos seus apóstolos e dos seus discípulos certamente também ela tinha um grande desejo de ser uma seguidora e certamente ela dizia no seu coração ah mas se eu fosse como a minha filha a esposa de Pedro eu não ia deixar que Pedro seguisse Jesus sozinho não eu ia segui-lo também mas pena que eu sou tão idosa que eu já sou tão velha pena que eu seja assim tão doente tão alquebrada de modo especial naquele dia que Jesus chegou na casa dela onde ela estava e quando Jesus chegou ela deve ter ouvido lá no seu catre as conversas Jesus falando justamente hoje que eu queria estar com Jesus escutar Jesus e se eu pudesse eu saia daqui junto com Jesus andando com ele servindo a ele ninguém ia dar caso pra mim mas eu queria ser discípula dele como Pedro como André como esses outros eu queria mas inclusive hoje estou aqui entrevada nessa cama ardendo de febre tudo isso passou no coração dela e Jesus adivinhou os pensamentos e os desejos daquela mulher e quando Jesus chegou e a tocou lhe deu uma mão a levantou e ela sentiu no seu corpo toda mudança foi muito mais do que simplesmente ele a ter curado Jesus a curou de alto a baixo da cabeça aos pés inclusive aquilo que ela sentia que ela era velha demais que ela já era o quebrado demais que ela era doente demais para seguir Jesus tudo isso foi curado Jesus a convenceu de que ela podia segui-lo de que ela podia servi-lo então o que o evangelho registra aqui o mesmo evangelho que um pouquinho antes fala no versículo 14 a respeito do chamado de Pedro de André de Tiago de João de cada um dos discípulos vocação dos primeiros apóstolos acontece agora com uma primeira mulher uma mulher que foi curada de ser mulher desculpe a expressão mas ela foi curada de ser mulher porque ela não se achava capacitada para ser discípula porque era mulher ninguém iria aceitá-la mas o seu desejo era tão grande tão grande e Jesus mudou tudo isso Jesus curou tudo isso Jesus revirou as coisas nos avessos mostrando que o que ele vinha a trazer era totalmente novo ele vinha a trazer a criação inicial de Deus onde Deus fez mulher e homem homem e mulher imagem e semelhança de Deus não apenas o homem mas mulher e homem homem e mulher imagem e semelhança de Deus e os dois podiam ser discípulos e os dois podiam ser apóstolos também uma mulher velha também uma mulher idosa também uma mulher alquebrada também uma mulher doente também uma mulher jogada num cátrio ardendo em febre podia ser tocada por Jesus curada por Jesus libertada por Jesus levantada por Jesus e ela entendeu tudo isso e a partir daquele dia ela começou a segui-lo ela começou a segui-lo obrigado obrigado e é isso mesmo foi você quem bateu palma em primeiro lugar porque como você muitas outras pessoas tem também este desejo no seu coração certamente você tem um desejo enorme desculpe chamar de você eu vejo os seus cabelos brancos mas é assim que Jesus trata a você porque você quer ser discípula porque você quer acompanhar Jesus como discípula graças a Deus você não é única certamente aqui nesse estádio existem muitas e muitas senhoras idosas da sua idade querendo ser discípula de Jesus querendo acompanhar Jesus passo a passo querendo dar o melhor de Jesus querendo dar a Jesus tudo o que tem para muitos seria o resto não não é o resto talvez o melhor o vinho novo que sobrou o vinho anterior talvez foi o vinho velho mas o novo vem agora o vinho mais precioso você tem para dar ao Senhor e muitas mulheres e muitas mulheres idosas e muitas mulheres de meia idade muitas mulheres que tem vários filhos e que acham que pelo fato de terem vários filhos não conseguem se dedicar a Jesus muitas moças muitas meninas que estão aqui que tem todo um futuro para ser construído que tem ainda o namoro o noivado o casamento e por isso acho que não podem ser discípulos de Jesus Jesus agora está tocando você Jesus agora tocando o seu coração e dizendo você pode ser discípula minha porque eu não chamei apenas discípulos eu chamei discípulos e discípulas num nome único amém louvado seja o Senhor amém 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 isso não rebaixa a nós homens pelo contrário gente vem fortalecer as nossas fileiras nós precisamos de vocês lado a lado conosco batalhando lado a lado conosco nos animando nos educando nos enfervorando e nós vamos fazer muito mais por Jesus quando nós entendermos que discípulos de Jesus não é apenas um masculino discípulos de Jesus é o masculino e o feminino vivendo juntos e trabalhando juntos o mundo acha o que achar a respeito disso mas existe um novo aí para ser conquistado um novo sem malícia um novo sem maldade um novo sem impureza um novo novo realmente que é possível viver que Deus quer que se viva para instaurar esse mundo e para mudar todas as coisas e devolver a Deus aquilo que Ele criou originalmente é realmente isso se você tem vem alguém aqui se você tem homem e mulher lado a lado um rapaz ou uma moça dá a mão dá a mão dá a mão eu não sei quem é que está aí ao seu lado vem Márcia também dá a mão homem e mulher se você não tem um rapaz ou uma moça ao seu lado faz uma forcinha e vai lá onde a pessoa está e toca toca na pessoa é isso que Jesus quer e levante 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 as duas mãos sim mãos masculinas e mãos femininas é assim que o Senhor quer braços masculinos e braços femininos levantados corações masculinos e corações femininos entregando-se ao Senhor dando ao Senhor foi assim que Deus criou foi assim que Deus criou e nós queremos devolver ao Senhor a criação original pode abaixar a mão muito obrigado por essa cena linda que nós pudemos ver louvado seja Deus amém porque eu não sei se você sabe na Bíblia quando Deus fala a respeito da criação é logo Gênesis capítulo 1 versículo 27 diz Deus criou o homem a sua imagem criou a imagem de Deus criou homem e mulher até se nós fôssemos traduzir direitinho seria criou homem tracinho e tracinho mulher homem e mulher a criação de Deus é única o homem é homem com todas as características de homem a mulher é mulher com todas as características de mulher o homem é homem com toda a masculinidade que ele tem que lhe foi dada por Deus a mulher é mulher com toda a feminilidade que Deus lhe deu mas a criação de Deus é única Deus criou os homem e mulher como se fosse uma palavra só também quanto a nova criação em que Jesus chama discípulos discípulos é uma palavra no plural mas como vocês sabem no plural tanto o masculino como o feminino fica uma coisa só como se fosse um neutro Jesus chamou discípulos quer dizer discípulos e discípulas Jesus chamou apóstolos quer dizer apóstolos e apóstolas eu estou lhe dizendo neste momento o Senhor declara para o seu coração declara para dentro de você você que é mulher você que é mulher menina você que é mulher moça você que é mulher senhora você que é mulher já idosa você é chamada também a ser discípula a seguir Jesus de perto e a servir Jesus com o melhor que você tem no seu coração de mulher e para que isso acontecesse Jesus fez coisas maravilhosas andando algumas páginas para frente do Evangelho de São Marcos nós encontramos no capítulo 5 versículo 21 duas curas lindas que nós vamos ver Marcos 5 21 tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta de novo afluiu a ele uma grande multidão ele se achava à beira do mar quando um dos chefes da sinagoga chamado Jairo se apresentou à sua vista lançando-se-lhe aos pés rogando-lhe com insistência minha filha minha filhinha está nas últimas vem impõe-lhe as mãos para que se salve e viva eu não sei se você é capaz de entender a dramaticidade disso que está narrado aqui a gente lê e nem se apercebe versículo 22 um dos chefes da sinagoga chamado Jairo se apresentou e à sua vista lançou-se-lhe aos pés rogando-lhe com insistência minha filhinha está nas últimas vem impõe-lhe as mãos para que se salve e viva nós pensamos que o que aconteceu foi unicamente isso Jesus chegou ali e se ajoelhou nos pés de Jesus e pediu não irmãos para um judeu não era assim um judeu que se lança aos pés e um judeu que então suplica é assim ele se joga no chão mesmo e ele fica batendo no chão ele fica até jogando aquela poeira em cima dele e rogando ao Senhor e pedindo ao Senhor lançado ali lançar-se-lhe aos pés na Bíblia quer dizer isto é alguém que se joga por terra que fica batendo na terra batendo no chão aos pés da pessoa quem está pedindo às vezes tocando com as mãos os pés da pessoa a quem ele está pedindo porque ele não se sente nem digno de tocar nas mãos dele mas toca nos pés da pessoa e grita e chama e suplica e pede o que ele dizia Senhor a minha filhinha está nas últimas vem põe as mãos para que ela viva para que ela viva foi isso que aconteceu com aquele homem não foi simplesmente um chegar se prostrar assim piedosamente nos pés de Jesus e pedir não irmãos foi uma cena dramática e por que dramática desse jeito porque realmente a dor o sofrimento que havia no coração daquele homem era muito grande nós não sabemos o que estava acontecendo nós não sabemos o quão preciosa fosse aquela filha para Jairo mas ele pediu assim ao Senhor e se ele pediu assim é porque o que havia no seu coração era algo muito grande muito importante nós às vezes passamos por cima da Bíblia sem entendê-la é isso um dos chefes da sinagoga chamado Jairo se apresentou e a sua vista lançou-se-lhe aos pés rogando-lhe com insistência minha filhinha está nas últimas vem impõe-lhe as mãos para que se salve viva Jesus foi com ele e grande multidão o seguia comprimindo Jesus então começou a ir e ia apressadamente o mais que ele podia mas havia tanta gente tanta gente comprimindo Jesus por todos os lados que por mais que Jesus quisesse ir rápido ir depressa ele não conseguia ele não conseguia ora havia ali uma mulher que já por 12 anos parecia de um fluxo de sangue sofrera muito nas mãos de vários médicos gastando tudo o que possuía sem achar nenhum alívio pelo contrário piorava cada vez mais o que é que essa mulher tinha o que é que era esse fluxo de sangue era um sangramento o que essa mulher tinha era uma menstruação crônica e veja aqui 12 anos você que é mulher pode ver o que significa isso quando o sangramento quando a menstruação está vários dias vários dias vários dias como você se enfraquece parece que a vida vai indo vai indo embora e para aquela mulher a vida ia se indo embora eu tenho a impressão que ela não não se sustentava mais sangrando 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 continuamente 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 e diz aqui passando pelas mãos de médicos e médicos que fizeram todas as tentativas tinha gastado tudo o que ela tinha sem conseguir melhor pelo contrário diz aqui o evangelho piorava cada vez mais os evangelhos não costumam exagerar nas coisas você pode ver o evangelho é muito sóbrio e Marcos de um modo especial é muito sóbrio naquilo que ele diz haja vista que Marcos tem o evangelho inteirinho só com 16 capítulos então aqui não está um exagero quando ele diz que piorava cada vez mais e talvez haja aqui uma coisa que você não saiba a lei dos judeus isso está no livro dos levíticos isso se repete em outros livros a mulher era considerada impura quando ela estava menstruada mentalidade dos judeus é certo não tem razão nenhuma para ser isso mas eles pensavam assim a cultura deles era essa a mentalidade deles era essa então a mulher menstruada ela era impura e por ser impura ela não podia participar de nada ela não podia ir ao templo ela não podia ir à sinagoga porque ela se sentia impura e algumas delas até exageravam pelo fato de estarem impuras nem se sentiam dignas de estar diante de Deus e portanto orar e buscar a palavra de Deus e ser consolada pela bíblia não se sentiam dignas você imagina uma mulher vivendo isso durante 12 anos uma judia do povo de Deus já há 12 anos sentindo-se longe de Deus longe das coisas de Deus longe do povo de Deus não podendo ir a coisa nenhuma não podia ir à sinagoga não podia ir ao templo não podia participar de um sacrifício não podia cantar os salmos nada porque era impura como essa mulher foi se sentindo cada vez mais acusada cada vez mais degradada foi se sentindo cada vez mais longe de Deus afastada de Deus claro Deus a amava mas ela sentia-se assim e pior para os judeus tudo aquilo que uma mulher impura tocasse tornava-se impuro também então essa mulher se sentia impura e poluidora onde ela estava ali estava impureza ali estava poluição daí o desespero daquela mulher o desespero daquela mulher e o que foi que aconteceu versículo 12 tendo ela ouvido falar de Jesus ela nem conhecia Jesus ela provavelmente nunca tinha ouvido Jesus ela ouviu falar de Jesus mas que beleza quando lhe falaram de Jesus ela que estava nesta situação degradante como mulher sentiu-se reacender no seu coração uma chama uma chama que há muito tempo já estava bruxoleante quase que se apagando ela sentiu dentro de si toda uma chama novamente arder e ela então vai a Jesus tendo ouvido falar de Jesus veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto dizia ela consigo se tocar ainda que seja a hora do seu manto estarei curada ela nem se sentia digna de falar a Jesus ela nem se sentia digna de pedir a Jesus de conversar com Jesus não sentia se digna ela nem teve a ousadia de fazer como aquele homem Jairo ela podia também ter chegado a Jesus ter se lançado aos pés como aconteceu com a Cananeia e dizer Senhor também os cachorrinhos comem das migalhas da tua mesa se lançado ao chão e contado para eles Senhor há doze anos que eu estou impura Senhor há doze anos que eu estou longe do meu Deus há doze anos que eu estou longe do templo longe da sinagoga longe dos ensinamentos do meu Deus e do meu povo Senhor tem piedade de mim tem misericórdia de mim ela podia ter se lançado ali no solo como aconteceu com Jairo e batido no chão e batido nos pés de Jesus ela poderia fazer isso mas ela estava assim tão degradada sentindo-se tão degradada que não ousou nem mesmo isto pelo contrário ela veio por trás medrosa receosa mas ao mesmo tempo com uma chama nova no seu coração e dizendo se eu tocar mesmo que seja a orla isso é a barra a barrinha do seu manto eu ficarei curada veja irmãos como a aflição dela suscitou nela uma fé tão grande e muitas vezes é assim são as grandes aflições pelas quais nós passamos que suscitam em nós uma fé ardente uma fé forte que é capaz de transformar as nossas vidas talvez você não teve uma fé tão grande porque não passou por aflições tão grandes como passou essa mulher ou talvez você que tem passado talvez você que esteja vivendo agora aflições deste tipo claro talvez não seja doença assim mas são aflições tão ruins tão duras que você carrega por causa do seu marido ou por causa dos seus filhos ou por causa do seu lar não sei e você também que é homem porque isso não é uma coisa apenas para mulher a criação de Deus é mulher e homem você esteja com o seu coração apertadinho você que é jovem você está com o coração assim apertado machucado ferido talvez justamente esta aflição porque você passa é que vai ser capaz de suscitar em você fé tão grande a ponto de conquistar para você a cura e a libertação que você precisa não maldiga a aflição pelo contrário faça que da aflição brote como brotou naquela mulher a fé essa fé ardente capaz de transportar montanhas e capaz de curar qualquer enfermidade e de libertar de qualquer corrente foi o que aconteceu com aquela mulher versículo 28 dizia consigo se tocar ainda que seja na hora do seu manto estarei curada ora no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e voltando-se para o povo perguntou quem tocou as minhas vestes irmãos imagina a beleza desta cena aquela mulher com uma sogra de Pedro percebeu naquele mesmo momento a cura eu não sei como é que foi que ela percebeu mas que ela percebeu percebeu ela sentiu que ela já era outra que aquela doença já tinha ido embora ela sentiu no seu corpo teve a sensação de que estava curada como a testa perfeitamente o Evangelho e o próprio Jesus sentiu e disse quem foi que me tocou porque eu senti que uma força curadora saiu de mim Jesus também sentiu Jesus nem sabia quem fosse veja a aflição daquela mulher suscitou nela uma fé tão grande que ela então suplicou do fundo do seu coração e o Senhor atendeu o Pai atendeu e fez com que saísse de Jesus aquela força curadora que a libertou responderam-lhe os seus discípulos vês que a multidão te comprime e perguntas quem te tocou e ele olhava em derredor para ver quem o fizera ora a mulher atemorizada e trêmula sabendo que nela se tinha passado veio lançar-se aos pés agora sim ela veio lançar-se veio lançar-se aos pés e contou-lhe toda a verdade agora você pode imaginar agora sim depois de curada a mulher teve coragem agora sim ela se lançou aos pés de Jesus e lhe contou toda a verdade Jesus não sabia nada disso que fazia 12 anos que ela aparecia desse fluxo de sangue que tinha ido aos médicos foi depois que a mulher contou contou tudo contou-lhe toda a verdade contou o medo que ela teve contou o que ela fez de vir por trás e tocar no manto de Jesus tudo isso ela contou ali prostrada como eu narrei a vocês agora imagine a beleza da cena primeiro um homem Jairo que vem e lança-se aos pés de Jesus agora uma mulher que está ali deitada jogada aos pés de Jesus e batendo no chão e contando tudo o que lhe tinha acontecido contando do seu sofrimento contando da sua pecha contando da sua impureza contando o que ela viveu por estar longe do seu Deus longe da palavra longe do tempo longe dos irmãos e tudo o que ela gastou tentando com médicos veja que beleza de cena irmãos talvez falte isso para nós talvez falte isso para nós não quer dizer que você precise dramaticamente se jogar no chão e dizer o nosso Deus não precisa disso mas nós precisamos abrir o coração para o Senhor falar de coração para o Senhor rebentar o coração diante do Senhor para que Ele tenha piedade de nós não é que Ele não tenha piedade é que o nosso coração até mesmo pelo sofrimento fica endurecido não é culpa nossa mas o coração endurece o coração em pedra de tanto sofrimento de tanta dor e eu sei infelizmente a nossa sociedade tem produzido já jovens rapazes e moças meninos meninos e meninas com 13 com 14 com 15 anos e com mais anos mas já com o coração duro empedrado pelo sofrimento pela dor tal é a dominação tal é a violência tal é a agressão com que a vida o mundo tem tratado os nossos jovens os nossos meninos e as nossas meninas tão queridos nossos e tão amados de Jesus e quantos corações de mães quantos corações de pais desse jeito e nós não temos descoberto ainda o segredo o segredo é esse irmãos é abrir o coração diante do Senhor é derramar o coração diante do Senhor não é questão de emocionalidade nem questão de dramaticidade mas é abrir o coração é dizer ao Senhor rasgado aquilo que acontece conosco é contar para o Senhor o que se passa conosco sem medo sem medo sem receio e daí nós vamos ver o Senhor operando maravilhas não é que Ele não possa operar é que o coração está trancado é que o coração está endurecido como pedra e quando nós abrimos o coração de dentro para fora como fez Jairo como fez aquela mulher nós vamos ver as maravilhas de Deus operando em nós para voltarmos à primitiva criação se nós temos andado tão envelhecidos tão estragados pelo mundo é porque nós não temos achegado ao nosso Salvador assim como Deus achegou-se ao homem para a primeira criação hoje é preciso que o homem se achegue a Deus para a segunda criação para a nova criação para a permanente criação assim como Deus tocou o homem bastou tocar com o seu dedo no homem para que acontecesse a primeira criação irmãos é preciso que agora o homem tome a iniciativa o homem estragado pela vida o homem estragado pelo mundo se achegue ao Senhor e toque e toque na sua mão para que lhe seja devolvida a vida e a nova criação possa acontecer Deus quer dar a você a nova criação Deus quer refazer você Deus quer refazer a sua vida Deus quer restaurar você Deus quer restaurar o seu casamento Deus quer restaurar a sua família Deus quer restaurar a sua vida Deus quer restaurar mas é preciso que você faça isso que você vá até Deus que você toque em Deus que você abra o coração que você deixe Deus tocar o seu coração e você vai ver que maravilhas vão acontecer que maravilhas vão acontecer nós temos que aprender esta ousadia que só que só vão conseguir que somente vão ver aqueles que tiverem esta ousadia de como Jairo como aquela mulher hemorroíza se achegaram e se lançaram aos pés de Jesus hoje talvez não seja lançar-se aos pés mas é lançar o coração no coração de Jesus porque a verdade é essa o coração de Jesus bate forte por você esperando que você chegue até lá querendo que você se jogue nele Jesus está esperando por você Jesus está querendo que você venha até ele que você jogue o seu coração no coração de Jesus é preciso fazer isso e quando você fizer isso você vai ver que maravilhas porque mais do que o seu coração é o coração de Jesus que está batendo forte, forte, forte forte por você esperando você e quando se encontrarem não as duas mãos mas os dois corações você vai ver que maravilhas o Senhor pode fazer versículo 34 então ele lhe disse filha e já basta aí aquela mulher que se sentia tão desprezada essa mulher que se sentia tão rejeitada agora soube pela palavra de Jesus que ela era filha a primeira palavra que Jesus diz filha a tua fé te salvou veio como consequência foi só a explicação do que aconteceu mas a palavra forte aí foi essa filha e aquele filha mudou o coração daquela mulher ela não era mais a pecadora não era mais a rejeitada não era mais a impura não era mais a poluidora não ela era a filha ela se sabia filha se reconhecia filha imagine o coração daquela mulher a festa que aconteceu naquele coração quando ela ouviu de Jesus e claro a palavra de Jesus e o olhar de Jesus foi penetrante para ela dizendo filha eu não sei qual é a sua história eu não sei o que é que aconteceu na sua vida e te deixou uma pessoa assim sentindo-se tão desprezada tão rejeitada uma pessoa assim tão negativa não sei o que aconteceu com você mas hoje Jesus se volta para você hoje Jesus olha você olhos nos olhos e diz filha minha filha eu não sei o que aconteceu na sua vida que te faz sentir impura que até fez com que você tentasse acabar com a vida ou quisesse acabar com a vida porque não valia mais a pena viver assim e talvez realmente não valesse a pena viver assim só vale a pena ter uma vida mudada mas tenha sido o que for que aconteceu com você hoje Jesus lhe diz filha minha filha e é claro Jesus não faz excepção de pessoas ele que fala a filha fala a filho também ele não vai agora desprezar os homens e diz pra você olhos dos olhos filho meu filho a tua fé te salvou e é claro isso lava isso lava o coração e tendo chegado a esse ponto a gente pode ir mais rápido nessa narração porque Jesus também a partir daquele momento apressou-se apressou-se por quê? versículo 33 quando ainda falava chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando a tua filha morreu para que ainda incomodas o mestre Jesus deu toda a atenção para aquela mulher ela precisava da atenção de Jesus ele não se esqueceu de Jairo ele não se esqueceu do pedido de Jairo mas aquela mulher naquele momento precisava de toda a atenção mas Jesus agora viu que ele já tinha gastado muito tempo e veja agora o que tinha acontecido tinha chegado a notícia de que a menina já tinha morrido e até os homens disseram para que incomodar ainda o mestre se ela já morreu ouvindo isso ouvindo Jesus na notícia que era transmitida dirigiu-se ao chefe da sinagoga não temas cresce somente não temas cresce somente eu sinto aqui em todo aquele drama de Jairo o drama de pais e de mães que tem os seus filhos e filhas mortos ou quase mortos porque a verdade é essa infelizmente mas essa é a verdade o mundo tem matado os nossos jovens o mundo tem matado os nossos jovens no coração na raiz no interior naquilo que eles têm de melhor naquilo que eles têm de mais sagrado o mundo tem dado aos nossos jovens somente lixo 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 colorido lixo com muitas cores lixo com muitas luzes lixo com muito som mas é lixo que o mundo tem dado aos nossos jovens e os nossos jovens têm morrido debaixo de todo esse lixo é claro todo jovem é ávido é ávido de aventura é ávido de ação de atividade o jovem é assim Deus o fez assim canção nova play ponto com assine já